Grupo D, prática 1, número 1, eu vou agora, ela vai amanhã, número 2, nós vamos às 5, eles vão às 8, número 3, você vai ao Rio, eu vou a São Paulo, número 4, eu ia ao parque, mas eles iam ao centro, número 5, eu fui ontem, e o Paulo foi hoje, número 6, Roberto vai começar, número 7, nós vamos sair, mas eles vão ficar, número 8, você vai esquecer, claro, número 9, número 10, As meninas iam às montanhas, nós íamos à praia, nós íamos...